Salve, salve galerinha, aqui é o meu Matheus Palinha, tô na hora de mais uma vez Hoje eu tô aqui pra falar com vocês a respeito da nossa liga do Cartola, cara Matheus Palinha FC, beleza? Quem ainda não é inscrito, né, que não faz parte da nossa liga ainda Corre lá, se adiciona lá pra eu estar participando, beleza? Quem o campeão do Cartola, no caso da nossa liga, vai estar levando uma bola aí Nossa pra caramba, beleza pessoal? Agora nós vamos estar mostrando pra vocês o ranking, vamos ver como é que tá o ranking da nossa liga aí Bora, vamos lá Vamos lá, dá uma olhada como é que tá a nossa liga, né? Bora lá, nas ligas Aconteceu Matheus Palinha FC Ó, 225, cara, ó 25 participantes Que bacana Vamos descer aqui Vamos lá Ó, então o nosso ranking, então, tá assim o seguinte O primeiro colocado, Lucas Daniel Lucão tá bem Depois, Cauã É o Falécia Tiaguinho Tiaguinho é aluno meu, terceiro colocado Juliano Gui, quarto colocado Ninguém tem paciência comigo Ninguém tem paciência comigo, nome do time Ninguém tem paciência comigo, nome do time Aqui colocado É, Henry Falcon Bragança, Knight Sétimo Alemão Fluminense É, Diego Romerinho Romerinho também Meu aluno O Rafinha, cara O Rafinha que gravou O Rafinha já foi líder, hein? Hoje tá no décimo segundo Ó, eu também Dei uma subidinha Décimo quinto Subiu um pouquinho Ó, o João Lucas O Pedrão João Vitor Bacana, velho A liga tá bombando, hein? Vamos ver mais pra baixo aqui Alisson Matheus Ó, vamos ver mais Vamos ver aqui Pai da América Ciclonautas Ciclonautas Vamos ver aqui Ó, o Cleber Futebol Clube Posição de 50 É, galera É isso aí mesmo, cara Então, aqui Os seis primeiros colocados São esses, né? O Lucas Daniel Cauã Thiago Juliano Gui Renan E Henry Falcon Esses são os seis primeiros colocados Galera, lembrando aí Que agora eu vou estar postando sempre O vídeo separado Sobre a nossa liga do Cartola Não vou estar postando junto com as tutoriais Tá bom? Pra gente poder acompanhar melhor E você não ter que ficar esperando lá O vídeo todo Das tutoriais Pra poder saber como é que tá a liga Beleza? Então é nóis Bora É isso aí, galera Fechamos mais um vídeo aqui Do cara Matheus Palinha É... Não se esqueça aí De me seguir nas minhas redes sociais Certo? Principalmente no Instagram Que no Instagram Eu vou estar postando É... Sempre o ranking lá Como que tá diariamente lá Beleza? Pra vocês poderem acompanhar Além da gente poder trocar umas ideias lá Via direct E vocês verem lá Muita coisa que eu posto Que é bacana Beleza? Então... Fica com Deus Um abração E lembra aí Tem muitas rodadas ainda E quem tá mais pra baixo aí Não desanima não Vamos correr atrás aí Analisar bem o time Que vai ser montado Certo? Pra gente poder Final do ano Ganhar a bolinha É nóis Fui Com Deus Não desanima não Não desanima ah Vão ver minutos Até a próxima E aí O verso É nóis T Experience Fui É nóis É nóis É até fita Ó É nóis É nóis É nóis